Olá pessoal, mais uma vez no canal BrasLux Bom pessoal, hoje eu trago para vocês Esta moeda aqui de 10 cruzeiros reais 10 cruzeiros reais, ela é de aço inoxidável Apresentando a nossa fauna brasileira Esse aqui é o Tamanduá Olha que belo desenho Essa aqui é 93, ela saiu 93, 94 A tiragem dela foi um pouco mais de 300 milhões de cópias E é uma moeda colecionável Tem que ter na coleção Acho que tem muita gente que tem essa moeda E muita gente também que quer vender a moeda Ela tem o seu valor, valor de catálogo Eu sempre falo no catálogo, mas Tem que ter uma referência de valor Por isso que eu gosto de mostrar para vocês a moeda Falar um pouco da moeda Ou seja, cunhagem E o valor também Que é mais interessante para muita gente Mas o valor de coleção tem muito mais valor do que na venda E logo logo essas moedas aqui Não vai mais ser vista Porque tem muita gente que joga fora Então logo logo ela fica rara Moeda rara, quando eu falo rara pessoal São moedas que sumiram Do mercado Ou A cunhagem baixa Porque tem muita gente aí que Saíram e tem moedas aí que saíram Mais de 600 milhões de moedas Pelo cifato aí Muita gente joga fora Joga no lixo Derrete Vai para ferro velho Aí O que que acontece? Ela vai ficar difícil de Se conseguir Então Tudo que é difícil de se conseguir Em nível Assim, não nível alto É rara É rara porque é difícil Bom pessoal Então eu vou mostrar aqui para vocês O valor dela Tamanduá Apresentando nossa fauna aí O valor dela aqui É um valor até legal Deixa eu ver aqui Aqui Tamanduá Ela é 93 Olha lá pessoal 30 reais flor de cunho Deixa eu dar um foco aqui Deixa eu ver aqui Aí 30 reais flor de cunho 20 soberba E 15 reais 15 MBC Esse valor aqui é atualizado Pessoal Né E Isso vai depender do vendedor Tem vendedor que vende até 5 reais Cada um É fácil de vender? Às vezes sim Às vezes não Vai depender Da precisão De De quem está aí começando uma Uma coleção Ok pessoal? É uma moeda Diferente Né Representando a nossa fauna Aí Tamanduá bandeira Com certeza Deixa eu ver aqui Ok pessoal? Então está aí mais uma dica Aí Pessoal Quem não se inscreveu no canal Se inscreva no canal Clica no sininho Deixe um like Para ajudar o canal a crescer Aí A gente solta aí De 5 a 10 vídeos Por semana Falando de cédulas E moedas Né E Pessoal Muito obrigado pela visita E até os próximos vídeos Valeu Obrigado